O canal Educa Chico Eu vou fazer uma rápida contextualização da unidade, onde eu trabalho, o Parque Nacional do São Joaquim. Ela foi criada em 1961, com o decreto do presidente Jânio Quadros, e só em 2006 o IBAMA, na época, e depois o CMVU, começou a comprar Ares. A unidade tem 49.300 hectares e, atualmente, ela está com aproximadamente 10.000 hectares comprados. A unidade também possui duas áreas bem distintas, uma parte alta, com altitude máxima de 1.800 metros, e, na parte baixa do parque, a altitude mínima é de 350 metros. Todas as propriedades compradas, até o momento, são na porção mais alta do parque, nos municípios de Urupci e Bom Jardim da Serra. Com a compra dessas propriedades, surgiu uma necessidade de um controle maior sobre a questão do fogo. Anteriormente, em 2006, as áreas eram particulares e os próprios proprietários faziam o manejo das áreas com gado ou com uso de fogo. E, com a compra das áreas, a unidade sentiu essa necessidade de ter um controle maior sobre essas áreas. A gente teve uma reunião com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e conversamos, falamos sobre essa nossa necessidade, e foi acordada a participação de um estudante de graduação. A unidade entrou em contato com a CGPRO, nós conseguimos a disponibilização de uma bolsa de estágio para esse estudante. E essa avaliação também, esse zoneamento do fogo também tem, além da necessidade imediata, que é o controle do fogo, para a gente poder ter atividades de controle e de prevenção. Esse zoneamento também é muito importante para outras atividades da unidade, como o uso público, como a própria elaboração do plano de manejo da unidade. Como eu tinha dito, as parcerias principais foram do curso de engenharia florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, e da CGPRO, com a disponibilização de um pagamento do estagiário. Eu vou também falar rapidamente sobre o histórico da atividade. Isaac Newton criou a teoria de que comprovou que a Terra tem forma elíptica. Uma outra informação importante também para esse trabalho foi também de Isaac Newton a decomposição da luz branca em várias cores primárias. Como esse seminário trata muito de inovações, de novas ideias, e também tem a ver com o tema desse trabalho, vou fazer um breve histórico de algumas ideias inovadoras. Em 1862, o exército americano utilizou balões com câmeras para captar imagens das linhas de inimigas. Em 1903, também eram usados para fins militares pontos-correios com minicâmeras digitais, que eram soltados atrás das linhas de inimigas e programados para fotografarem cada 30 segundos. Agora, tratando sobre a utilização de sensores para a aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sobre a superfície da Terra através da coleta de energia radiante proveniente desse objeto, a conversão dessa energia em sinal elétrico, digital, e a correspondente apresentação dessa informação. Uma imagem dos satélites, dos primeiros satélites, de 1968, tomados nas missões após, serviram para o desenvolvimento do sistema LandSat. Falando mais especificamente sobre o trabalho, foi utilizada uma imagem RapidEye com 5 metros de resolução espacial. Essa imagem também, nós tivemos a informação que essa imagem foi comprada pelo Ministério do Meio Ambiente. Entramos também em contato com a CG Pro e conseguimos a disponibilização dessas imagens. O passo a passo desse trabalho, primeiro, essa imagem foi classificada, foram definidas áreas de diferentes tipos de cobertura vegetal, de estrada, de trilhas, de rede elétrica. Alguns pontos que ficaram com dúvidas e com dúvidas maiores, nós fizemos algumas saídas de campo. E, após as saídas de campo, essas imagens foram analisadas através do programa ENVI 4.8. Na primeira etapa do trabalho, nós conseguimos o zoneamento da cobertura vegetal do parque. Com esse zoneamento, foi utilizado a álgebra de mapas, com dados de cobertura vegetal, hidrografia, declividade, as casas. E, também, através da literatura, foi buscado os fatores que mais representam o risco de incêndio. Como, por exemplo, uma área de campo, uma área de florestas, possuem graus diferentes, a proximidade de uma estrada, uma linha de energia elétrica. E, com esse programa, foram atribuídos pesos. E o resultado foi esse segundo mapa, que é o mapa de risco de incêndio. A imagem está um pouquinho difícil de ser observada na tela, mas a gente tem o banner ali também, que ele está um pouquinho melhor, está colorido também. E dar uma boa noção, assim, das áreas que a unidade, com poucos recursos, pode direcionar, assim, de, por exemplo, ponto de água, manutenção de uma estrada. E essa informação também tem utilidade na área de proteção, mas também tem utilidade em outras áreas, assim, como fiscalização, como uso público também. Então, concluindo, a importância de parcerias, como essa que nós tivemos com a universidade, também com a CGPRO, e a importância também do uso de tecnologias apropriadas e inovadoras, e também a economicidade no uso dos recursos. Só uma informação a mais, esse estudante, ele já se formou, e agora ele está fazendo mestrado também, ainda trabalhando com a área do Parque Nacional, fazendo análise de, ainda de risco, mas também com outras utilizações, assim, utilizando um levantamento aerofotogramétrico do governo do Estado. Era isso. Obrigada. Obrigada.